Maringá foi projetada para ser reconhecida nacionalmente. Várias estratégias alcançaram esse objetivo ao longo de nossa história. E veja só, mesmo hoje em dia, quando a cidade aparece em veículos de comunicação de todos os cantos, nos enchemos de orgulho, não é mesmo? Agora, imagine quando a cidade foi palco de um dos festivais mais importantes de cinema, lá no final dos anos 1950. Fiquem por aí que explicaremos todos os detalhes deste momento único de nosso passado. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica! Um dos maiores acontecimentos de nossa história da década de 1950 foi, sem dúvidas, a realização do Festival do Cinema Nacional de 1958. Com o empenho de Renato Celidônio e do então prefeito Américo Dias Ferraz, a cidade recebeu os maiores nomes do cinema brasileiro durante aquela semana que ficou marcada em sua história. Participaram das festividades mais de 50 profissionais do cinema, dentre eles, Anselmo Duarte, Liana Duval, Alberto Ruschel, Andréa Bayard, Carlos Alberto Souza Barros, Odete Lara, Eva Vilma, John Herbert, Mário Sérgio, Selene Costa, Lola Brá, Tertuliano dos Passos, Miriam Persia, entre outras. Diretores também estiveram presentes, como Lima Barreto e Roberto Santos. Contamos ainda com atrações internacionais, como foi o caso de Harry Stone, representante no Brasil da Motion Pictures, assim como da atriz americana Spring Bighton, da série A Noiva de Novembro, que venceu o Emmy de 1957. A Miss Curitiba, Shirley Tempsky, também circulou pelo Festival de Cinema de Maringá naquele ano. Todos eles foram muito bem recebidos por autoridades no aeroporto regional Gastão Vidigal. Almoços e jantares ocorreram no Grande Hotel Maringá, onde essa constelação de estrelas ficou hospedada. Muitas das atrizes e dos atores frequentaram as piscinas do Maringá Clube, causando grande furor entre seus sócios e a imprensa. Importante explicar que uma passarela foi montada no Cine Maringá, para a entrada dos diretores, atrizes, atores e também autoridades responsáveis por apoiar aquele evento. Muitas homenagens e reconhecimentos foram feitos aos nomes do cinema nacional, quando o Troféu Café foi entregue aos premiados daquele festival. Ainda, uma placa em bronze alusiva ao acontecimento foi desserrada no hall deste cinema. Ao longo dos dias, diversos filmes com a participação desses atores foram veiculados em vários cinemas de nossa cidade. Na época, por incrível que pareça, possuíamos três grandes salas, distribuídas pelo Cine Maringá, Cine Paraná e Cine Horizonte, que juntos somavam mais de 3 mil poltronas. Correspondentes de vários jornais e revistas cobriram aquele evento. Era uma visibilidade sem precedentes para Maringá. Havia interesse em noticiar aquele acontecimento, pois a cidade sequer tinha uma rua asfaltada. Mas, assim como destacou Antônio Augusto de Assis, professor e antigo morador local, Maringá se apresentou como canes, quando tinha apenas 11 anos. Ainda, segundo consta, o então prefeito Américo Dias Ferraz também placou uma lei que garantiu o valor mínimo dos ingressos nos cinemas, a fim de estimular uma campanha nacional de apoio à produção cinematográfica brasileira. Maringá, embora ainda precária na sua infraestrutura pública, tinha atributos que a qualificava para aquela realização. O grande Hotel Maringá, construído pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e inaugurado em setembro de 1956, era um dos mais requintados do interior. A cidade também possuía o segundo maior e mais moderno cinema do país, o Cine Maringá. Amparado a isso, havia muitos personagens visionários que sonhavam com uma grande metrópole. Renato Celidônio, um dos idealizadores deste festival, já havia participado da fundação do Maringá Clube e do Clube Ípico. Cafeicultor fazia carreira como grande líder político. Já o prefeito Américo Dias Ferraz, dentre suas limitações administrativas, lançou o audacioso projeto das fontes luminosas pela cidade, incorporando o aspecto do turismo como pauta prioritária em seus debates. De fato, foram personagens que estavam à frente de seu tempo. No encerramento deste festival, todos os convidados subiram ao palco do Cine Maringá, para se despedir do público, que os retribuiu com uma calorosa salva de palmas. Até os dias atuais, este foi um dos maiores encontros artísticos da história de nossa cidade. E aí, você imaginava que a cidade havia sido o palco de um dos grandes festivais de cinema de nosso país, lá em 1958? Bem legal, não é mesmo? Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube e compartilhar a partir de lá a este vídeo. Também curta e comente, porque toda semana nós traremos informações novas sobre o nosso passado. Também ative o sininho para você receber todas as notificações. A história em tudo que vemos! A história em tudo que vemos! A história em tudo que vemos!